Fala galera, tudo bem com vocês? Meliponários Laminato trazendo mais um vídeo ótimo! É isso aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos fazer um videozinho aqui dessa mirim droriana aqui que foi capturada nessa tijolo isca, né? E eu vou mostrar ela pra vocês, um passo a passo aí que nós vamos estar fazendo com ela Eu ia transferir ela para uma caixinha de madeira, né? Pra essa caixinha aqui, ó E no fim das contas resolvi não transferir Por quê? Porque aqui é aberta, né? É um tijolo que eu fiz Embaixo ele é aberto, eu ponho a madeira e em cima é aberto também Então não tem precisão nenhuma eu estar transferindo pra caixinha de madeira, tá? Eu resolvi deixar ela aqui mesmo, ela tá bonita, tá forte demais Eu vou abrir ela pra vocês verem que eu também, ó, faz tempo que eu não abro ela pra ver Então nós vamos ver, tá acompanhando junto aí Vem com nós aí, vou baixar aqui ela, mostrar pra vocês o que nós vamos fazer, né João? Sim galera, segue o vídeo aí que a gente vai estar mostrando e explicando direitinho Isso aí galerinha Então vamos lá Então vamos lá, João Vou baixar ela aqui, ó Nosso tijolo isca aqui, ó Pra vocês acompanhar aí, galerinha, ó Aqui é o jeito que nós colocou ali pra capturar que nós capturamos Colocamos aqui em frente de casa Isso, vou dar um talento na isca aí, galera, ó Vou dar um talento na isca, tá muito feia Tá muito do jeito que eu coloquei pra captura, tá vendo? Olha aí, ó, tem areia Tá vendo, João? Tá meio uma bagunça Então eu vou dar uma ajeitadinha nela Resolvi não transferir pra caixinha porque não tem precisão nenhuma Ela abre aqui em cima, serve como uma tampa, ó Fiz essa tampa aqui, ó Olha aí, galera, ó Fiz essa tampa aí, ó Tá vendo? Vamos colocar ela ali, mas primeiro eu vou dar um talento aqui, João Tá arrancando aí todos esses plásticos velhos aí já Olha como é que tá Meio bagunçada a isca dela Eu ia transferir, mas não tem precisão A gente acabou decidindo Tá deixando ela aí, galera Porque ela foi capturada aí, tá muito boa e muito bem E daqui, e aqui, galera, ó Aqui mesmo eu vou pôr a tampa aqui Vou pôr um acetato na parte de cima aqui Então dá pra nós tá fazendo Até divisão, multiplicação Aqui mesmo, tá vendo? Porque também ela tá bem estruturada Tá bem, bem Olha como é que nós fizemos o tijolo Só vou dar uma ajeitadinha nele Vou passar um vernizinho nesse tijolo aqui Pra ficar mais legal, mais bonito aí João, eu vou passar aqui essa fita nova aqui Como vocês podem ver, hein, galera Eu só coloquei essa madeira embaixo dele Parafusei ali no tijolo Pra ficar fixa Só aí deixei aqui Aqui o tijolo é aberto Coloquei Esse plástico preto E uma madeira em cima E um piso aí E um piso aí Pra não pegar chuva Que ficou na parte de fora, né? Pra não tá molhando Pra ali debaixo da árvore Não tem aquela Que ela tava toda Estragada A fita, João Pra ficar Colocando a nova Vai ficando melhor também Eu vou passar um Um vermezinho aí De A base de água A gente vai tá mostrando tudo pra vocês Galera, nesse vídeo aí Passando verniz Passo a passo Como a gente está fazendo Fazer a transformação da merindroriana, né, João? Sim Aí, ó Transformação aí da caixinha dela tijolo Tijolo isca Aí, ó Pra você que Quer capturar uma Doriana Mirins Aí, ó Elas gostam muito Desses ocos de Esses ocos de Tijolos, né? Então Que aqui na nossa Perto da nossa casa A gente já encontrou vários, né? Nos tijolos Nos urros Vou abrir aqui, João Agora pra nós ver Como que ela tá aqui, galera, ó Ó Vou cortar aqui Faz tempo que eu não abro aqui, galera Faz tempo Desde quando eu fiz o vídeo Que eu coloquei Tá vendo como é que ela tá aí, né, pai? Vamos ver como que ela tá Ah Ela tá bonita Porque ela tá muito forte De abelha Trabalhando Campeiras Muitas abelhas aí Então Creio que ela deve tá Show de chique Olha aí, ó Que foi um Muito bem Um outro plástico Tudo bem Camuflado Olha que camuflado Que eu fiz aqui Bem, né? Pra ela Proteger mesmo Ô, galera Galera, e você que tá vendo Esse tijolo isca Não sabe como fazer, né? A gente mostrou lá no vídeo Como que a gente faz Passo a passo Explicando aí Para você também Tá capturando a sua abelha É isso aí, galera, ó Arrancando todas essas partes aí Nós tentamos Capturar as mirim de Oriana Nas iscapete aqui E nós não tivemos resultado Na iscapete, não Foi o prazo de uma semana Esse tijolo isca aqui, ó Ela entrou aqui Tem várias matrizes aqui Perto da nossa casa E elas ficam nesses tijolos aqui, ó Todas no muro Ficam nos muros da escola Aí atrás da nossa casa Da quadra E elas adoram esses tijolos aqui Dá um Só pra mim Pra deixar ela mais legal Mais bonita, né? Deixar certinha a caixa aí E aqui eu vou poder tá Fazendo a A multiplicação, né? Dela também Que é a divisão, né? Olha aqui, João Vamos lá Vamos Foca aqui que eu vou abrir, ó Pra ver como que ela vai tá Dá uma olhada Como que essa abelha tá Coisa mais linda Olha isso, galera Olha 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 isso, João Olha isso Foca certinho, João Sim Olha aqui Não tem nem precisão Não tem nem como tá Olha aqui Tudo no cantinho ali, pai Não dá nem pra tá tirando Tá linda Deixa eu tirar aqui A sujeira tá indo aqui Olha aí Tá vendo, hein? Mostra certinho Olha os potes de mel dela Olha os potes de mel Tá vendo? Cera aqui Muito linda, galera Construção de potes de mel Aí, ó Aí, ó Do lado, novo Olha que abelhinha linda Forte Já tá uma matrizinha Já top Essa captura Olha isso Galera, e também não tem nem pra que A gente tá transferindo ela Para uma caixinha Se ela tá adaptada Aí vai tá quebrando Todo o ninho dela Os potes de mel Aí Vai tá ficando até Mais ruim Mais ruim Para elas aí Tá fazendo tudo de novo Isso aí, João Bacana Top, João Vamos tá ponhando um acetato Acetato aqui, João Pra ela ficar mais Um transparente Para a gente tá vendo aí Olha aí, ó Vou pôr esse acetato transparente Deu certinho Vou pegar a fita Vou passar a fita aqui Melindroriana, galera Capturada no tijolo Vou pôr aqui Só passar, hein Olha aí, ó Aqui nós podemos ver ela por cima agora Vai ficar que nem uma caixa mesmo Tá Porém Vai ficar na isca de tijolo Pela estação Não dá pra ver Por causa da claridade Não tem precisão nenhuma Tá tirando ela daqui Não é necessário, né Tá tirando ela Para uma caixa Ela já tá estável aí Já ficou todo esse tempo Tá estabilizada Tá estabilizada Tá linda aqui Como vocês viram ali Todos os potes de mel Bastante abelha Muita abelha Não tem precisão, né Ó Olha as abelhinhas aqui Em cima Olha aí Quantidade de abelhas Não dá pra focar Tá muito linda Tá muito linda Então aqui Aqui quando for fazer Multiplicação Nós abrem aqui Que nem uma tampa Olha aqui, galera Ó Olha como é que ela está ficando chiquezinha Aqui eu vou Uma tampinha que eu fiz Ó Que bacana Olha aqui, ó Que eu vou fazer, ó Passando o vernizinho Passar um vernizinho aqui, ó O vernizinho É a base De água, tá, galera? Não tem cheiro também Não tem cheiro Não tem problema nenhum Ele está passando aqui É só para Escurecer um pouco Esse tijolo E ele deixar ele mais Mais bonito aí Bem resistentezinho Tá ficando muito bonito também Dar uma escurecida nele Não tem cheiro também Não tem cheiro também Não tem cheiro também Com isso aí, galera Olha aí Para vocês verem Como é que ela ficou Como é que ela ficou Ela seca rapidinho, né? É... Seca rápido Como é a base de água, galera Olha o jeito que ela ficou Combinando ali com a tampa Chique demais Fiz uma lambuzinha aqui, ó Como você... Para ver O verniz É até fácil de limpar Quando cai, ó, João Sai facinho Fácil de limpar Quando sai, ó É a base de água, né? Se cair na mão também Vamos colocar ela lá Que as campeiras Estão com a tocha Querendo entrar lá, ó Estão aqui já, ó Todos os campeiros esperando Só esperando chegar Caixinha para entrar Tijolinho Aqui, ó Nossa Caixinha das abelhas solitárias Vou pôr esse plástico preto aqui, João É, porque está escurecendo Para escurecer para ela, tá? Por aqui para escurecer para ela É muito bom Tem um acetato Mas é bom Colocar, tá? As bugias estão aqui, hein? No extra Olha lá Olha lá, João Elas vão com a tocha Entrar para A casinha delas aí, ó Mostrando ela para vocês A abelha mirim droriana Então vocês viram aí, galera Por dentro dela Do tijolo aí Que está o enxame dela aí A colônia dela, né? Então está muito linda Essa mirim droriana aí, ó Fazia tempo que eu não abria ela Então eu fiz a tampa Não tem precisão de tirar ela Eu vou deixar ela aí Vou fazer a multiplicação dela aí Para cá mesmo Mais para frente Quando estiver na hora certa, né? Então, galera Esse foi o vídeo aí Mostrando a abelha mirim droriana E a gente vernizou o tijolinho Mostrando como que ela está Se você gostou Deixe seu like no vídeo Se inscreve e ative o sininho Para você receber todas as notificações E comente sobre o que você achou disso Isso aí, galerinha Até o próximo vídeo aí, ó Um abraço a todos Ficam todos com Deus Valeu! Ficam todos com Deus